Abertura Ai Cláudio, eu tenho que dar tudo, tá certo? Hoje, vai errar? Vai! Vai dar um bote errado? Vai! Vai folha a passe? Vai! Vai folha a couro? Vai! Vamos apoiar! Toda a gente a apoiar! Toda a gente a puxar! Está no chão! Caiu! Vai lá! Levanta! O outro somos um! Queremos estar todos juntos! Aplausos! Com certeza o nosso grupo é muito qualificado, muito bom, muito humilde. Todo mundo está com foco num pensamento só de estar ajudando a equipe, de estar ajudando os companheiros. E hoje a gente mostrou aqui dentro de campo. Não faltou vontade, não faltou raça e a gente foi premiado ali no finalzinho com o empate ali. Ambição! Não esquece da ambição de querer ganhar, de querer vir aqui e levar os três pontos. Ambição o tempo todo! O jogo passado nosso foi bom pra caralho, foi bacana, correndo pra caralho, mas já foi meu irmão! Temos que fazer de novo! É isso, é isso! Hoje vai ser melhor ainda! Vai ser melhor ainda! A gente vai mostrando que a gente pode! Lembrem-se disto! Vocês lá fora! Tá certo? Pense nisto lá dentro! Tá? Vamos dar mais força! Vamos ganhar! Tchau! 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 A gente tirado esse jogo aqui rapidinho, ui! Quanto é importante quando a gente toma gol, velho, a gente se mantê vivo até o último minuto. Não tomar um segundo, não deslechar, não desorganizar. Porque se a gente tiver 1x0 até o final, a gente tem chance de empatar. A gente tem chance de, ou tiver empato, a gente tem chance de ganhar o jogo Então essa é a lição, velho Tomou o gol, leva até o final Chega até o final do jogo com vida Com vida, com chance de conquistar alguma coisa É isso aí, essa é a lição que eu queria deixar pra gente Outra coisa, quem entrou aí, ó Resolveu de novo, rapaziada Não pode abaixar a cabeça que tá lá Ah, tô aqui no banco hoje Vai entrar e vai resolver o jogo Aqui o ano nosso é uma maratona Então hoje você tá lá em cima, amanhã você tá lá embaixo Mas todo mundo aqui, ó, junto Um levando o outro pra frente, rapaziada E ó, parabéns ao Alex que hoje deu um ponto pra nós Então bora lá, rapaziada Vamos lá 1, 2, 3, bota fogo